E meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês, aqui, mano, no canal do Lado Rort, é o seguinte, rapaziada, hoje, mano, vocês sabem que o meu Camaro acabou de ser vendido... E vai, e vai, e vai... E bom, rapaziada, antes de começar esse videozão pra vocês chuter a bola lá em cima, véi, aquela bola é cara, hein? E meus amigos, é o seguinte, quero falar pra vocês, mano, do melhor aplicativo de futebol desse mundo, é isso, rapaziada, OneFootball, aqui no primeiro link na descrição do vídeo, já quero que você baixe e acompanha comigo, mano. Bom, rapaziada, o Brasileirão, você sabe que já acabou, só que é o seguinte, a OneFootball ainda deixa vocês atualizados, por quê? Gente, vocês sabem que quando é o final de ano, vocês ficam tudo perdidos, quem sai do time, quem entra em time, quem foi trocado um por time pro outro, quem pagou tanto, quem não fez isso, então a OneFootball já deixa todas as informações pra vocês, e é muito legal de acompanhar, tá ligado? E aqui, rapaziada, você já entra na OneFootball, você já entra no Top News, tá ligado? Você entrando aqui no Top News, você já consegue ver todas as informações que estão acontecendo no mundo do futebol. Igual o Neymar, mano, ele torceu o pé lá, quebrou e, mano, Top News, vem aqui, tem todas as informações. E aqui, rapaziada, clicando em jogos, em assista, o campeonato alemão tá continuando normalmente, tá ligado? Então você consegue assistir todos os jogos do campeonato alemão completamente de graça no aplicativo da OneFootball. E, rapaziada, lembrando, assim que você baixar a OneFootball, você já escolhe o seu time do coração. O meu é o Corinthians, escolhe o seu, rapaziada, porque aí já chega todas as notificações de quando tem jogo do seu time e também quando ele fizer gol, você não tá assistindo o jogo, pum, fez gol, notificação que o seu time tá ganhando, tá ligado? E, rapaziada, pra baixar é muito fácil, o primeiro link é na descrição do vídeo ou clica nesse QR Code aqui, ó. É só você apontar a tela do seu celular ali, clicar no link e já vai abrir o aplicativo da OneFootball. É só baixar e vem comigo, mano, seguir o melhor aplicativo de futebol desse planeta Terra. Ou seja, não é meu mais, tá ligado? Eu estou aqui agora, nesse exato momento, na Boca Mafra, mano, Prêmio, aqui em Balneário Camboriú. E é o seguinte, estou à procura agora de um novo carro pra comprar. Você tá louco? Não vai ser a Ferrari, rapaziada, não tem dinheiro pra isso, não. Mas que eu queria realizar um dia esse sonho na minha vida, eu queria. Mano, pra você ver, rapaziada, como a loja é bem completa, mano, tem de tudo. Tem muita Porsche, tá ligado? Muita Porsche de verdade, de todos os tipos, todos os modelos, todos os anos. Você é louco, mano, uma linha completa de Porsche. Também tem Mercedes, mas Mercedes é muito bom, não é bom pegar, não. E aqui, rapaziada, já na loja, a gente já vê logo de cara uma Lamborghini, tá ligado? Mano do céu, esse aqui é meu carro novo! Rapaziada, olha que carro lindo, mano. E aqui já vemos um R8 convertível, que já tá com laço. E é com esse carro aqui, rapaziada, que eu vou tentar passar o financiamento. Por quê? Mano, esse R8 é dos novos, ele é conversível, ele é interna caramelo, ele é muito lindo, tá ligado? E aí, Coronado, o que você acha, mano, de um R8 bravíssimo? Aqui, ó, nossa, meu Deus do céu! Rapaziada, já vai comentando aí, hein? Deixa nos comentários, mano, isso aqui, isso é louco. Eu vou intimar o Thiago Reis, mano, por racha, tá ligado? O Thiago Reis fez que o R8 dele é forte. Mano do céu, esse aqui, olha isso, mano. É muito carro, velho, é muito lindo. Você tá louco. Ô, Né, quanto que custa esse carro aqui? Quanto que custa? R$ 799 mil. Ô, louco, tá top! Tá no tamanho? Tá top! Tá subindo, se empolgando. Nossa! Tá topzera! Mano, gostei, hein, nego? Ó, de verdade, mano, eu vou andar no carro, vou sentir. Se eu curtir mesmo o carro, eu vou levar. Ó, lembrando, rapaziada, vou dar meu Camaro, que já tá aqui, e meu F-Type, que tá lá em Londrina, no Jaguar F-Type. Aí eu vou trazer de guinche pra você. Demorou? Demorou. Bora? Bora, mano. Vamos, Coronado, vou dar um rolezinho. E aí eu vou te contar. Rapaziada, ele vai tirar aqui pra gente. Quero ver o ronco desse véio 10 aqui. Meu parceiro do céu. Vai ser bonito, hein? Olha! Mano, isso aqui é sensacional, velho. Você tá maluco. Olha isso aqui, rapaziada. É bonito demais de ver. Mano do... Tá feia, mano, levei um susto! Mano, levei um susto, rapaziada. Tava atrás, é porque eu não tava gravando, eu. É? Mano. Vem. Alvinho, Alvinho, Alvinho. Olha, rapaziada, que louco, mano. Olha isso aqui. Você tá maluco, mano. Olha. Tiagão, Tiagão. Já pensou? Eu e você de R8? Mano do céu. E o pior que eu sei é que o Tiago, mano, se eu comprasse na R8, ele ia querer, tá ligado? Ele falou, Léo, por que você não compra uma R8 pra gente andar igual? Ele só falou assim, compra uma vermelha. Compre uma vermelha que eu tenho uma branca. Véi, se eu pegar essa R8 aqui, mano, o Tiago vai ficar muito orgulhoso de mim, de verdade. Porque, mano, nossa equipe, esse bagulho não tem investe, tá ligado? Tá porra! Não tem, ah, você comprou o carro que eu tenho, tá pra... Mano, é tudo sonho, tá ligado? Vai, amigo, deixa o seu carro novo. Mano do céu, que carro... Posso acelerar, tá, nego? Vou te falar. Mano do céu, que carro forte! Chama. Pega, você vai metendo marcha já. Agora vem, Tiago. Mano do céu! Nervoso, rapaziada. Eu não sei se eu tô gravando certo. Vamos baixar aqui. Olha! Mano! Mano, é muito forte. Ah, eles, eles... Eles não gostam aqui na E-Core? Motivo. Entendi. Mano... Ah, entendi. Verdade. Rapaziada, olha isso aqui, mano. Mano, eu não sei se vocês estão vendo direito, mas você até chegou pro aqui. Rapaziada, olha isso, mano. É muito louco esse carro, rapaziada. Sério. Juro. Mano. Mano. É sensacional, sensacional. E aí? Fala, meu. Olha o meu carro novo. Gostou? Caraca! Gostou? É lindo, é meu sonho. É o meu também. Valeu. Pega nervoso, rapaziada. Tá com medo? Tá com medo de multa só. Sério? Foi mal. Mano do céu, rapaziada. Que carro sensacional. Quer que eu seguro aí, mano? Não, agora eu vou andar com as duas mãos que eu vou fazer uma coisa muito legal. Bora, rapaziada. Mano, de verdade, eu quero sentir um pouco esse carro, velho, porque ele tem muita potência. Quantos caras militares, esse carro aqui? Esse carro tem 27 mil. Mano, é muito zero. Que ano que ele é? Desculpa, ele está em 38 mil quilômetros. Ah, 38 mil? 2012. 2012? Isso. Tá zero desse jeito? É, o carro é mais cuidado do que tá ele, né? Sim. Eu peguei a R8 com 20, que é... Esse aqui dá um banho. Mano, esse carro tá muito bem cuidado, mano. Tá muito da hora. E quanto você falou que tá mesmo? Esse aqui tá 799. 799. Pra não falar 800? Pra não falar 800. Beleza. Caramba, rapaziada. Que carro louco. Pra quem tá acompanhando aí, estamos em baureiro. Sim. Olha isso aqui, rapaziada. A reduzida de carro aqui é muito bonita. Mano, é muito louco. 50 quilos também. 50 mil por hora. Mano do céu. Oi, eu vou virar aqui. Eu posso dar uma voltinha com Coronado? Só essa voltinha pra ele sentir o carro? E lá vem Leonardo com o seu grande Audi R8 conversível. Nego, vamos fazer o seguinte. Vai ali que eu vou dar uma voltinha com você, mano. Nada pra você. Juro. Bora. Mano do céu, rapaziada. Que carro. Rapaziada, sério é um, mano. Eu amei esse carro. Amei, amei, amei. Tô achando que tu vai virar dono. Também tô. Tô achando que tu vai virar dono. Coronado, vem cá. E aí, eu já eu? Mano do céu. Você vai apaixonar nesse carro, mano. Viado, é bonito o carro passando, hein? Não, é bonito. Tá parado, ele passando, ele é bonito. A vida dele é bonita. A vida dele é bonita. Boa, tá, nego? Eu vou só ali e vou voltar. Colocou o cinto. Coloca o cinto, Coronado. Mano, é muito forte. Você não tá entendendo? Nossa, eu ia tentar andar de cedo um conversinho. Verdade. Que der evo que o Camaro eu já tive, rapaziada. Olha isso aí, mano. Forte, né? Ó. Tá vendo? Pô, eu vou citar um soco, velho. Tá, velho. Caralho, que louco. Tô vendo? Mano, eu vou acelerar? Vai. Tá bom, velho. É muito forte. Rapaziada, é muito forte. Tá bom o Camaro, velho. Juro. Eu vou atirar logo. Ele vai voar lá pra trás. Mano, é muito louco esse carro aqui, rapaziada. É muito louco, né, mano? Você tá doido. Rapaziada do céu, e eu acho que ele tem modo esporte ainda. Tá, tá no esporte? Não, tá normal. O que você compra aí? Clica nele aí. Clica, agora vai. Vamos ver. Tá pega! Ô, louco! Tira do modo esporte. Tira do esporte. Tira do esporte. Mano do céu. Ô, de verdade, rapaziada. Eu acho que esse... Esse R8 daqui, mano, é minha cara, velho. Com certeza. É minha cara, mano. Com certeza. Olha aí, eu tô até mais bonito nele. E aí, o bagulho é forte. A gente já precisa de tal cano, velho. Barulhão. Nossa senhora. Deve ser muito agressivo. Esse... Ele é igualzinho do Thiago. Igualzinho, mano. Só que conversível. Só conversível. Polícia, velho. Você tá doido. Mano do céu, mano. Ele é muito da hora. Juro, rapaziada. O que você acha? Você gostou ao ponto de levar pra casa? Cara, pra caramba, mano. Caralho, velho. Você tá louco, mano? É muito massa. O massa que você de conversível pode estar chovendo que o bagulho vai aberto. Mano, eu tô nem aí. Eu vou andar pra cá aberto, mano. De verdade. Que carro da hora, mano. Eu só queria saber do painel dele, do som, tá ligado? Porque, rapaziada, o meu Camaro, ele era 2018, cheio de LED, luzinha, né, Tornado? Sim, bravíssimo. Tipo assim, é que é um i8, mas... Mas, mano, ele é 2012. É 2012. É. Mas é forte, velho. Ele é forte, o motorzão. V10. É V10, tá ligado? Ele tem dois V a mais Camaro. E ele é, tipo, mais cuidado, tá ligado? Ele é muito... Mano, eu nunca ganho um i8 tão cuidado igual esse aqui, ó. Zero, zero. O do Thiago é zero, mas ele não é conversível, tá ligado? Aham. Mano, se o Thiago andasse nesse i8, ele trocava o i8 dele por esse aqui. Eu trocaria. Com certeza. Dariam aí o i8 dele e comprariam esse conversível. O bom é que esse daqui, o teste estrelado dele é ao vivo. Hein? É verdade. Mas, mano, de verdade, bonito. É a sua cara. Mas o que você achou? É esse ou você quer testar outro? Ah, mano, você é mancado, rapaziada? Ó, eu gostei muito. De verdade. É um carro nervoso. É um sonho, tá ligado? Só que eu acho que, tipo assim, acho que eu não cheguei nem a comentar com vocês. Estou fazendo suspense. Conta, Narieba. Eu queria andar numa Porsche, Narieba. Numa Porsche, Narieba. Agora eu posso dar uma opinião? Eu não sabia que esse carro custava 800 mil. Eu acho que a cara menos também. Tipo, mano, 800 mil é muita grana, tá ligado? Pra caralho. É muita, mano. Eu acho que, tipo assim, ó. Pelo preço, 800 mil, viado. É uma de Porsche, né? É, sendo de Porsche mais nova. E outra? Tipo assim, você vai dar seus dois carros e você vai ter mais ou menos um orçamento, vamos supor, de perto de um milhão. Nervoso, nego. Você não vai vendo o Camaro aí pra não ver a diferença. Vamos, vamos. Hein? Mano, brabíssimo. Ô, nego, apertei o botãozinho do Sport aqui rapidinho. Só pra dar uma escadinha. Eu apertei e ratei. Não, melhor não. Mano, vai que ele... Deixa eu assinar os documentos e levanta o botãozinho do Sport. É verdade. Meio comigo, rapaziada. Nego do céu. Bonito, hein? Gostei. Forte. Animal, animal. Ele... Uma coisa que eu queria ter testado e eu não testei, ele tem launch control, né? Tem, o launch control da Audi é um coice. É, é um coice. Mas não é bom testar nas ruas, rapaziada. Porque esse carro aqui, ó... Apesar que... Ele é muito forte. Muito. Tipo assim... Ele é 4x4, não é não? Ele tem... Quando ele diz o 4x4, quando a linha Audi fala o 4x4, ele é com a tração 4x4. Ah, entendi. Só que quando você faz um launch ou faz algumas configurações de painel, pode desabilitar, controle de tração. Isso. E aí entra o que tu falou. Ficar... Arisco. Ficar no braço. É, pô. É, pô. Meteu uma guia pro drift e já era, tá ligado? Mas não vou fazer isso com o carro dele. Se arrumar um patrocinador de pneu, vamos embora. Bora, bora. Bom, rapaziada, é isso, mano. Se você curtiu muito essa Audi, deixa nos comentários aí. Mas é o seguinte. Eu acho, mano. Acho de verdade que eu vou dar uma pilotada ali, ó. Numa Porsche. Porque com 800 mil, anda de Porsche, né? Com certeza. Anda de Porsche. Então vamos dar uma averiguada nas Porsches, rapaziada. E aí, mano? Uma Porsche dessa conversível. Tem 911. Mano, eu quero dar muito um rolê nessa 911 aqui, véi. E também tem essa outra Porsche. Tem várias Porsche, rapaziada. Eu vou dar um rolê de Porsche agora. Vou descobrir o valor dela. Vou ver se compensa mais custo-benefício, ano, modelo, tá ligado? Mas uma Porsche é Porsche, né, pai? Porsche é velho. Porsche é Porsche, né? Então é isso, rapaziada. Vou deixar nesse vídeo pra quem você gostou, deixa o like, mano. E deixa nos comentários aí também qual carro você quer que eu pegue, demorou? Valeu. Falou. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí